O Horacio armou o laço aqui no caminho, olha lá, já tirou, já, já tirou, não deu nem, não deu nem, pegou no laço, pegou no caminho aqui ó, segura, segura, segura. Tchau, tchau, tchau. É gente, ela foi longe, foi longe, vai agarrar esse matão, vai ser difícil trazer ela para baixo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, voltando aqui com mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal. Hoje a gente vai estar aproveitando que o pessoal veio aqui trazer o milho para a gente e a gente vai estar lidando aqui com o gadinho, gente. A gente tem um bezerro aqui para tirar a biqueira e eu quero gravar esse momento aqui da lida do pessoal aqui para tirar a biqueira de um bezerro que foi apartado, né? Inclusive é um dos meus bezerrinhos aí, que eu negociei com o rapaz. Ele apartou ele, vendeu para mim o bezerrinho, o boizinho e ele está com a biqueira e a gente precisa tirar a biqueira dele porque já está na hora de tirar e vai passar para outra bezerra, né? A gente vai acompanhar aqui e mostrar esse momento aqui. Vamos virar aqui a câmera para mostrar para vocês um pouco mais da lida aí, beleza? Aqui está o gadinho, pessoal, todo o gadinho aqui está o rapaz. Aqui tem a vaquinha Catarina, a nossa vaquinha está ali, a nossa bezerrinha adengosa. E no meio desse lotinho de gado aqui, pessoal, tem umas bezerrinhas aí que é da gente, que a gente negociou um tempo atrás, né? Que a gente trocou no nosso boizinho, no negão, para quem acompanha nosso canal aí há mais tempo, sabe que a gente tinha um tourinho, né? É, junto com a Catarina, o negão, e a gente trocou ele em duas novilhas, lá com o seu Ari. E eles estão bebendo água aqui, ó. Olha essa, é brabinha ela, cara, essa aí. É brabinha ela, aquela ali, ó. Ela está vindo na gente. E essa vaquinha ali, mochinha ali, ela estava barulhando esses dias. A gente vai ver se a gente consegue mostrar para vocês aí que não conhecem. As nossas bezerras. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês quais são. A gente tem aqui, no meio desse lotinho de gado aqui, a gente tem três bezerrinhas, três novilhas, né? No caso, três novilhas e um boizinho. E a adengosa e a catarina. São esses as nossas cabecinhas de gado aqui, que a gente iniciou aqui. É agora pouco tempo, né, que a gente conseguiu, adquiriu aí, né, com o pessoal aí. A gente negociou o boizinho e as novilhas a gente trocou com, a gente fez a troca com o boi, né? Trocou pelo boi. E estamos aí, pessoal. Um dia a gente, se Deus quiser, a gente tem um lotinho de gado como esse aqui, nosso mesmo, para o nosso sítio aqui. Então, a gente está na lida, né, sonhando, né? E o mais importante é a gente sonhar, né? Vou fazer, vou fazer, eu vou comprar o inox lá, vamos fazer para marcar. A gente não tem marca no gado, né? Olha lá, acho que vai ser bem fácil, porque aqui a gente não tem mangueira para lidar, pessoal. Então, a gente vai ter que fazer a mangueira. E é bem difícil para pegar eles assim no laço, né? E a gente vai, eles vão tentar pegar no laço. Vamos ver se consegue. É bem difícil no campo aberto assim, bem difícil para mexer no laço, né? Espero que dê certo, espero que dê tudo certo, né? Quase laçou, 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 pegou no pé, pegou no pé dele. Vamos ter que cercar lá para eles não passarem o choque ali. Tem que cercar para não passar o choque, porque se eles rebentarem o choque, eles sobem a serra. Se eles passarem o choque, eles sobem a serra. Então, a gente tem que cercar aqui. Vai ser difícil, um pouco difícil, né? Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Acompanhe aí, pessoal. Acompanhe até o final aí. Olha ali, ó. O boizinho é aquele ali, que está com a biqueirinha vermelha ali. Inclusive, um amigo nosso aí, lá de, se eu não estiver enganado, de Nova Jersey. Ele, o filhinho dele de quatro anos, indicou o nome de Gustavo para o nosso boizinho. Que é o mesmo nome do menino. Se eu não estiver enganado, é Nova Jersey. Que ele acompanha o nosso canal aí, há um tempo. E o menino viu, o filhinho dele viu, né? Quatro aninhos. Viu o nosso boizinho. E o filho dele é Gustavo também. Quero mandar um abraço aí para o Gustavinho, né? Muito bacana. Ele viu o boizinho e falou assim, que o nome do boizinho seria Gustavo. A gente está aqui pensando ainda a questão do nome dele. E se fica mesmo Gustavo, porque é nome de gente, né? Então pode ser, não sei como é que vai, se vai ficar mesmo o Gustavo. Se a gente vai mudar para Gugu ou Guga, alguma coisa assim. Para não ficar exatamente o nome de gente, né? Mas ainda com a indicação do nosso amiguinho, Gustavo, né? Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. É, tá ruim do laço. Tá ruim do laço. Vamos lá. Vamos, Nalito. Fiozinho de choque, pessoal. Aqui não vai dar muito eles, não é. Se acanhar eles, eles arrebentam o choque. Aqui, ó. E aí, ele vai ter que tirar ainda essa biqueira aqui, pessoal, do boizinho. E vai ter que passar para outra bezerra que eles querem apartar. Para outra novelinha. Vamos mostrar tudo ali, até o final. Vamos ver como é que... Vamos mostrar bem o procedimento, como que faz ali para tirar, para colocar a biqueira. Como que... Como que funciona, né? Aquela biqueira ali é para apartar o bezerro, para ele não mamar. Para apartar da mãe dele. É, gente. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho para conseguir pegar o bezerrinho sem a mangueira, né? Vai dar muito trabalho, porque a gente não conseguiu fazer a mangueira ainda aqui, né? A gente veio para cá, trouxe o gado do rapaz e as nossas novilhas que a gente trocou no tourinho. Veio junto. Ali, ó. Nossa novilha. Vamos mostrar ali, ó. Aquela manchadinha ali. Inclusive, o morcego, ó. Chupou ela. Mordeu ela. Aquela manchadinha ali, ó. Vamos ver qual que é a outra. A outra, tem mais duas ali. Vamos ver. Ah, aquela ali, ó. Aquela que está ali, lá. Aquela que está lá. Estou mostrando ela com a madeira. Aquela lá. É uma das nossas também. E tem mais uma que é a cabecinha amarela. Que é aquela lá, gente, ó. Aquela ali, ó. Aquela ali também é uma da gente. E o boizinho, né? Então, são essas quatro cabeças de garrotezinho aí. Ó, a vacuna avançou no rapaz. Aquela vacuna ali é um pouco brava. Ela avançou nele. Vai lá. Olha lá. É um pouquinho brava. Aquela vaquinha ali. O rapaz falou que para a gente tomar cuidado com ela. E realmente, ela parece um pouquinho brava. Ó, o tourinho está ali. Ah, a Catarina acho que está no cio ali, ó. Pelo que indica. Pode ser que a Catarina esteja no cio aí. Não sei. Que até agora eu não vi ela barulhar, né? É difícil. Vai ser difícil pegar. Vai ser difícil pegar. Mas vamos... Vai dar uma lida aí boa. Mas vamos tentar. Vamos ver. O ruim é o morcego que eles... O morcego que eles atacam as nossas criações, né gente? Vamos passar o choque aqui. Ele estoura o fio. Esse fiozinho não veta, não. Passou. Passou o choque. Viu? O boizinho veio para cá. Passou o choque. Rebentou o fio do choque aqui já, ó. Rebentou o fio. Está no chão. E já voltou para lá. E nós estamos na lida aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar, né? Vamos ver. Vamos... Voltamos já já, aí. Mostrando. Se deu certo ou não deu. Pessoal, o viseu, ele... Entrou no mato. Cercamos ele lá. Fizemos ele passar para esse outro lado de cá. Para tentar pegar ele no caminho. Ali, ele. Está ali, ele, ali, ó. Para tentar pegar ele no caminho. Está aqui, ele, ó. Agora nós estamos no meio da capoeira aqui. Não estou indo para pegar ele. Tem que deixar ele subir o morro. Deixar ele subir, deixar ele subir. Pegou. Pegou, pegou. Olha lá. Por assim. Armou o laço aqui no caminho. Olha lá. Olha, esse armou. Já tirou, já. Já tirou. Não deu nem... Não deu nem... Pegou no laço. Pegou no caminho aqui, ó. Armou o laço no caminho aqui, ó. Olha lá. Bichinho chinosinho. Olha, conseguiu tirar. Olha lá. Bichinho ruimzinho. Aê, Bichinho. Aê, Bichinho. Aê, Bichinho. Deu trabalho, né? Mas deu certo. Conseguiu. O rapaz, ele armou o laço aqui. No caminho de lá para cá. O cara acostumado a pegar no laço armado. Armou o laço, ele veio e caiu no laço. Foi o planejamento que a gente tinha pensado de fazer ele subir a serra para pegar ele no caminho. Deu certo aqui. Agora a gente vai tentar pegar a bezerra. Tem uma bezerra que eles vão apartar ali. Agora a gente vai tentar pegar a bezerra. Esse deu trabalho, gente. Mais de meia hora aqui lidando. Tentando pegar ele. Porque no campo aberto não tem como pegar, gente. Mas conseguimos. Deu certo. Graças a Deus deu certo. Ainda bem que o pessoal veio aqui e precisava apartar essa bezerra também. Até porque eu sozinho não ia ter como tirar essa bequeira do boizinho. Enquanto não fizesse a mangueira, né? E graças a Deus o pessoal veio para resolver essa questão aí. Veio trazer o milho para nós. No vídeo anterior eu mostrei aí. O pessoal chegando com o milho aí. E já aproveitar para tirar a bequeira do boizinho. E passar para a bezerra, para a nuvilhinha, né? Agora a gente vai acompanhar a lida para colocar a bezerra na nuvilhinha. Vamos ver se a gente consegue pegar a nuvilhinha também. Vamos lá. Acompanha o vídeo aí até o final, pessoal. Deixa o like aí, beleza? Agora a lida é para pegar a nuvilha, pessoal. Agora mais uma lida aqui. Vamos agora tentar pegar a nuvilha e colocar a bequeirinha na nuvilha. Vamos ver qual que é que eles vão pegar. Vamos tentar separar ela também. Igual a gente fez com o bezerro aqui. Mandar ela para algum outro canto. E tentar pegar ela sozinha. Essa é a intenção. Qual que é, Nelsinho? A escurinha lá? Aquela é mais tranquilinha. A maior, né? A maiorzinha. A minha vaquinha está no cio, cara. Está no barulho. Ela não tinha pegado o crio ainda, não, é? Vamos ver se ele pega ali. Ela é mais tranquilinha. Mais tranquila que o boizinho, né? Está quase. Dá para ter chegado até mais perto. Olha, o boizinho já veio junto com os outros ali. Ah, que está do lado da vacona preta ali. Ele é filho dessa vaca preta aí, gente. Ele é um boizinho fraco. Para o reprodutor não é bom, não. Mas é assim, vai... Quando ele crescer, vai quebrar um galho para a nossa vaquinha. Para as novilhinhas aí. Que a gente não tem condições, né? Tem que... O que aparece, assim, a gente consegue fazer algum negócio. Algum rolinho, a gente faz, né? Para poder aproveitar a oportunidade, né? O preço que está o gado hoje está muito caro, né? E a gente que é pequeno, a gente é fraco. Não consegue nada. Não consegue comprar essa coisa boa, não, né? Tem que iniciar, como diz, do início, do zero, né? Do primeiro degrau, né? Aí mais para frente a gente vai... Deus abençoe a gente, a gente vai melhorando, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, ó. Faltou o laço ser um pouquinho mais comprido Faltou um pouquinho mais De tamanho no laço Vou pegar ela na mão Vou pegar ela na unha Vou pegar ela na unha Não, eu pego ela Eu pego ela na unha Segura, segura Segura Vai, vai, vai Escapou Escapou Quase Quase que pegou Pegou, laçou pela mão dela Quase que conseguiu Só faltou um pouquinho mais de agilidade Para chegar junto A piãozada aí, a pião abeia Pião abeia aí Piãozada aí não está muito na lida não Laçou pela mão E quase que conseguiu Não conseguiu segurar Se tivesse chegado junto Na hora tinha dominado ela Mas vamos gravando aqui Essa é a nossa lida, gente Essa é uma lida gostosa Que a gente gosta, né Nunca foi minha área assim, né Mas a gente está tentando Aprender alguma coisa Quem sabe um dia a gente Tenha uns bichinhos assim, né Nosso mesmo, né Mas a gente Quando a gente não tem o nosso A gente vai se divertindo Com os bichinhos aqui Do rapaz aqui Que está arrendado aqui Olha que bacana Ô Catarina Olha a Catarina aqui Ô Catarina A Catarina Ela está no cio, gente O boi está Andando atrás dela Está acompanhando ela Cuidando dela E ela está no cio Com certeza Ela está no cio Deixar passar Deixar passar É Deixar passar Deixar passar para lá Olha lá Já foi Já passou Já passou É bom Ficar no caminho, né Aqui, ó Pessoal Olha aqui, ó A estratégia Para pegar ela A corda armada Aqui, ó O laço aqui, ó Olha o laço aí, ó Aí ela vai vir E vai cair no laço Vai entrar no laço Daí já fica presa Aqui no laço Essa é a intenção Ver se vai dar certo Ela foi para cima Então tem que pegar aqui, ó Eu vou ver aqui Para cá Tem outro lugar aqui, gente Para poder Armar o laço E Aqui, ó Subindo o morro E ir para esse outro lado Aqui do sítio E O rapaz subiu Atrás dela E armou o laço No caminho aqui, ó Vamos ver aqui Aqui está armado o laço Aqui, ó Vamos pegar esse Vamos ver aqui Como é que está Aqui, ó Está armado o laço Aqui, ó Nossa, gente Olha onde ela está Lá em cima, lá O rapaz está lá em cima Lá no morro Vamos ver se a gente consegue Já sumiu de lá Está lá em cima, lá, gente Ela foi longe para caramba Não pegou Não pegou Não pegou no laço Não pegou Não pegou Desviou do laço Saiu o laço Não pegou, não Vai, Miguel Vai, Miguel Vai Não pegou no laço Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Tá aqui, Nersinho, tá aqui Vamos ver Vou ir por lá, gente Vou ir por lá Vamos ver se eu ajudo Tocar de lá pra cá Vou ajudar a tocar de lá pra cá Ó, essa ali na valeta tava É Faltou só o Miguel chegar junto ali, né Ela foi pro meu lado que tava o boizinho aqui, pessoal Mesmo lado que foi o boizinho que ela foi Ela tá no meio da capoeira aqui Ela vai vir pra cá Tá onde, Nersinho? Ela subiu água acima Ela subiu água acima aqui Vamos ver Qualquer coisa a gente tenta pegar ela na unha mesmo Ela subiu pra cá agora, pessoal Ela... O bezerro, ele tinha vindo daqui, ó Agora... Ela subiu água acima aqui Vamos ver até onde ela foi Vou tentar cercar É, gente... Ela foi longe, hein Foi longe, hein? Vai agarrar esse matão, hein? Vai ser difícil trazer ela pra baixo Gente do céu, olha Que coisa incrível que eu acabo de encontrar aqui, gente Olha só Passou por aqui uma anta, gente Olha que lindo Olha o rastro da anta aí, gente, ó Passou aqui no nosso ribeirãozinho Aqui, ó Do lado da nossa casa, ó A gente procurando a novilha aqui Que veio pra cima E encontra o quê? As pegadas de uma anta, gente Olha só Olha que lindo, gente Que maravilha Meu Deus Que coisa incrível Vamos fazer um outro vídeo A respeito disso aqui, gente Beleza? Pessoal, vou finalizar esse vídeo aqui Porque eu não sei se a gente vai conseguir encontrar a novilha do rapaz Que subiu aqui, riu acima E mato acima aqui Eu vou finalizar esse vídeo aqui, então A gente já tirou a biqueira do boizinho Se você chegou até essa parte aqui do vídeo Você vai entender Por que a gente está finalizando essa parte Esse vídeo, né? Aqui nesse exato momento, né? A gente acabou de encontrar aqui, pessoal Umas pegadas de anta E eu agora vou iniciar um outro vídeo Falando sobre isso aqui, gente Que pra mim é muito emocionante, gente Muito, muito bacana Então se você vai assistir o próximo vídeo Você já vai saber De como é que a gente iniciou esse outro vídeo E... Gente, não tem nem palavras Vamos finalizar esse vídeo aqui da Lida com o Gado aí E vamos iniciar o outro vídeo aqui pra vocês Que é um vídeo muito especial Que eu quero que todos vejam E o porquê que a gente está Aqui na Lida, né? Pra preservar os animais Pra preservar o meio ambiente Por que que é? Por causa disso aqui Justamente por causa disso aqui, gente Porque uma anta, gente É... É muito raro, assim Da gente ver hoje em dia Na natureza E aqui, ó Aqui está o chiqueiro dos porcos Aqui, gente, ó Os chiqueiros dos porcos estão ali, ó Ali E aqui é onde a gente serrou aquela madeira Que a gente derrubou a madeira morta ali É onde a gente derrubou a madeira Que muitos acompanharam em nosso canal aí É... Onde que é que a anta passou Então Acompanhe o próximo vídeo Que você está falando Se você chegou até essa parte E se você não chegou Até essa parte Você vai estar vendo, né? Muitos vão estar vendo Se não chegaram até essa parte do vídeo Beleza? Então Valeu, valeu, pessoal Um abraço a todos Obrigado por assistir nosso vídeo Obrigado por compartilhar Obrigado pelo like Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, beleza? A gente está muito feliz aqui, gente Valeu, valeu